e infelizmente pessoal é o fim é o fim do youtube aqui em moçambique consequentemente é o fim é o fim do canal mendes milas fica neste vídeo e vocês vão saber aí mas porque é que eu fui mendes porque porque eu me sinto muito para baixo em fazer este conteúdo aqui para vocês eu pensei que nunca ia fazer este tipo de vídeo mas não temos maneira salve vidas humanas tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um dia da minha vida eu sou mendes paulo milas falo de moçambique não pula e falo desse lindo continente africano é poderia ser lindo né se os políticos não roubassem ladrões bom pessoal vem muita gente no meu instagram perguntando mendes mas porque que não é constante como antigamente porque antigamente tem vezes que eu postava vídeo todo santo dia pessoal todo santo dia mas agora posto um vídeo ali e outro vídeo ali um vídeo por aí outro vídeo por aí não não tenho aquela constância com como antigamente meus amigos infelizmente o governo de moçambique instituto nacional de comunicação daqui de moçambique eles não avisaram ninguém não falaram com ninguém acordaram comeram chima deles com ratos decidiram subir a 200% a internet aqui em moçambique lesando consequentemente a todo criador de conteúdo eu acho que isso é uma censura porque que é uma censura para os mais atentos aqui pessoal pessoal sabem que no ano passado aqui em moçambique houve eleições exatamente eleições essas que foram muito polêmicas ah 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 porque nós votamos um determinado partido e hoje quem está a governar é outro partido então o que que aconteceu com o povo moçambicano o povo moçambicano foi nas redes sociais todas as instituições do governo daqui de moçambique pedindo clamando pelo seu voto então nos facebook no whatsapp dava muita informação sobre os votos sobre as eleições e eles não gostaram disso então como neste ano a eleições presidenciais vamos eleger o nosso presidente da república eles disseram que não não queremos aquilo que aconteceu naquela vez esses jovens esses jovens aqui estão ali nos facebook no whatsapp a mandarem vir informações aí não 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 queremos então vamos lá mexer onde dói e onde é que dói é a internet é o mendes coitado nem tenho nada a ver com isso então estou a sofrer as consequências pessoal só para vocês verem antigamente para eu postar um vídeo normal de 10 a 15 minutos eu gastava 50 meticas 50 meticas um vídeo de 15 minutos e sempre e sempre e aí oh my god oh nossa tá vindo pela pele oh my god 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 uau 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 não é é um canal de sempre sempre e como é que eu vou conseguir como é que eu vou conseguir pessoal postar vídeos constantemente assim com essa internet cara caríssima tá cara pessoal cara para o bolso do cidadão moçambicano nós não conseguimos eu em particular também tenho um amigo que me ajuda me envia saldo sempre mas não sempre ele vai me enviar saldo tem família tem família nós temos que saber é inaceitável o que o governo fez conosco inaceitável nós 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 os outros vínhamos o youtube como uma maneira de desafar da vida se não estava percebezinho vem lá falar qualquer coisa que eu tô muito estressado com o governo moçambicano vem lá falar qualquer coisa essa internet mais cara não te desou não tem alguém que vai falar eu sou suspeito para falar né porque vamos pensar que mendes também tá não sou suspeito a internet mais cara não tira só em primeiro lugar é agradecer o convite e pedir a todos que estão assistindo esse vídeo para se clicar no sininho de notificação e subscrever neste canal falando de internet moçambique não tá fácil para usar a internet é até não só é internet e é usar comunicações tudo subiu tá muito caro tá péssimo eu já não estou a conseguir entrar nas redes sociais acabei deixando meu androide estou a usar essa bombinha não estou a conseguir pagar internet é isso pessoal vamos lá ver que que é direito ver se fala alguma coisa reduzir a internet está muito caro obrigado viram pessoal mas então não tem como eu mendes que epa tenho muitas cargas ter que gastar por vídeo 200 metricais para postar 16 reais o YouTube já é fraquinho 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 para mim este vídeo aqui o bom gastar 16 reais quem aguenta assim quem aguenta e o canal Mendes Milace não é auto sustentável as visualizações aqui não super a necessidade do canal não é esse canal está em pé porque graças a pessoas não é graças a YouTube é graças a pessoas então se depender da internet em moçambique pessoal eu acho que vou postar um vídeo no mês porque não vou conseguir gastar 16 reais para postar vídeo três vídeos por semana já viram quanto é que vou gastar 600 metricais mais de 60 reais então pessoal por isso que vocês estão a ver aqui estou sumido nem no WhatsApp nesses dias já não fico muito tempo no WhatsApp já não fico muito tempo então eu quero pedir quem de direito baixe a internet nós trabalhamos com internet nós vimos a internet uma maneira de safar a vida já não tem emprego tudo está tapado quando tentamos ver alguma coisa para ver se a gente consegue matar a fome ver o governo cheio de inveja diz não é isso aqui na 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 vamos aumentar essa internet aqui para ver se o que é que esses relatos de esgotos vão continuar a apostar vídeos e governo baixo e baixo porque nós nem estamos incomodados nem nada não estava fazendo os vídeos numa boa apostar numa boa mas vocês decidiram que não estão bem diretor executivo da INCM tô a pedir baixa lá essas tarifas nem de voos nem para comunicar com alguém tô a desconseguir então por isso que vocês não estão a ver eu a ser muito constante aqui como antigamente a internet aqui é moçambique tá cara está caríssima se vocês querem que eu poste vídeos vídeos sempre vou precisar da vossa ajuda vou precisar tá não tem como vou precisar porque se eu não postar o canal cai quando eu postar sempre não tenho condições para isso se vocês gostam ajudem aí de qualquer forma de qualquer forma ajudem o canal para não parar porque da maneira que está não tem como nós não compararmos não tem como já imaginais de dez a seis leias por um vídeo e o vídeo não dá nem cinco leais não dá nem cinco leais dois leais eu tô ali daqui é mais gente nervoso tô ali mais gente nervoso o que o governo está lá conosco é é uma pouca vergonha é desumano quer dizer não já está me a sofrer tá tá nos apertar demais ela governou tá assistindo isso aqui baixem as tarifas de internet e móvite vou da conta e MCL baixem nós não estamos para atuar nós já pagamos em postos toda hora aí você possam contar mente como é que você paga com energia para o imposto a água para o imposto agora é a vez de vocês baixarem baixem isso aí não estamos aqui para brincadeiras baixa internet baixa oh não já fica nós outros basta então então por isso O Mendes Mirati está muito ausente aqui, põe um vídeo ali, vai ali, desaparece, vem, põe mais outro vídeo e some. Nem no WhatsApp para conversar chamada de vídeo com meus amigos. Já não aguento, já não aguento. Então pessoal, esse era um pequeno desabafo, desabafo, não me levem a mal. Chegamos ao fim de mais um vídeo em que o objetivo era esse, desabafo, desabaixo. Desabafo, desabaixar e pá, é isso mesmo. Deixem um bom seu like, se subscrevam e até o próximo vídeo.